Governo quer divulgar o quanto antes o novo texto da reforma da Previdência. A ideia é acelerar as negociações para garantir a aprovação da proposta, assim que os deputados voltarem ao trabalho em fevereiro de 2018. Pera Magalhães, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqui no estúdio, a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Esse texto já deveria ter sido divulgado há bastante tempo, né? Se o governo vinha fazendo um esforço concentrado para votar a matéria ainda este ano, é razoável que se tenha o texto, principalmente para evitar que fiquem sendo feitas essas negociações de mais e mais concessões a cada rodada de negociações que acabam por desidratar a reforma, fazer com que ela seja reduzida a uma fração do que ela era em termos de economia, em termos de ajuste realmente dos gastos públicos. Então é uma boa medida, vamos esperar que o governo faça isso ainda este ano. Deixa eu falar sobre a minha providência, eu tenho falado pouco, embora conheça a fundo essa matéria, desde o tempo dos meus estudos de direito do trabalho que passou a ser a Cesarino Júnior. Eu acho uma indignidade o seguinte, o trabalhador brasileiro, ele vive em média o quê? 25, 30 anos trabalhando e paga 8% ao mês, dá 96% ao ano, portanto, é um salário por ano o trabalhador deixa na mão da Previdência. Aí ele se aposenta com 50, será que ele viverá mais 30? É difícil. Mas por que o 8% dele é sempre reduzido e agora a Previdência está falida? É isso que é difícil do povo compreender, porque na verdade não é um favor que a gente recebe, na verdade pagamos antes e só recebemos depois porque nos aposentamos.